Música 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 Maria, Jesus Cristo Maria, Jesus Cristo Maria, mulher Que nasceu o povo, Deus rei Que Deus, Deus rei Que nasceu o povo, Deus rei Que nasceu o povo, Deus rei Maria, Senhor, a nossa Maria do povo, o povo de Deus Ensina teu jeito perfeito De sempre escutar o teu Deus Ensina teu jeito perfeito De sempre escutar o teu Deus Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Viva Nossa Senhora! Viva! Viva o povo de cruzenta! Viva! 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 Aí vocês terem dez lições que vocês poderão durante o ano todo tentam explorar cada mandamento da lei de Deus, olhando assim para estas figuras que estão estampadas nos vitrais. Realmente parabéns, o aluno do mundo, a luz que as figuras para vencer todas as raízes de luz. Não, está aqui estampado, está bem. Por cima do mundo, a luz na feita é presente em cada um. O altar é orientado no centro da igreja, é a peça principal da nossa igreja. E a nossa igreja, agora dedicada e consagrada, como um sinal extraito de luz, espalhado nas paredes da igreja, com estas velas, que elas estão com sinal da nossa fé, que nós acreditamos que ouvimos a palavra de Deus. Nós acreditamos, meu irmão, no ensinamento da igreja, acreditamos no ensinamento da Sagrada Escritura, que são aquelas velas que permaneceram naquele lugar. E todas as vezes que nós entrarmos na igreja, olharmos para estas cúmulos, para aquela vela, então devemos nos enfrentar a nossa fé, que é o ventrilo escrito na sua palavra, que Jesus rege. Estas velas, meus irmãos, que irão ser acesas novamente, no dia 18 de outubro do próximo ano, na medicação da igreja. Então, elas serão novamente acesas para alencar a todos nós, que esta igreja está considerada um sinal, um marco, um marco, um marco, um marco. Marcos marco. O marco, meu irmão, podemos acesas de cató na nossa generação, o marido em Campinas. Esta igreja, que assim caiu nas mãos as mãos abertas, para ter pescarada a vida em Campinas. Marcos marcos. Se esta igreja não é de nos, quem não está cantando? É o primeiro prêmio que nós vemos, o segundo prêmio será justamente o altar do Santíssimo, que é o altar que já está no final, também para a declaração da porta que está no centro, para onde será o lugar do altar do Santíssimo. A centro de pânico, que envolve realmente a Deus, que vem para a vida de Deus, que é a palavra de Deus, dedicada a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é assim nos apoia para ouvir a palavra de Deus, para repetir a palavra de Deus, para assimilar a palavra de Deus, a nossa vida, a nossa carne e a nossa história. E assim realizou todo este pensamento e tudo isso que vocês estão vendo. E ainda, o altar do altar, a vez que sai, com uma grande abraça, a igreja. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.